Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Pena do Vento. Estou trazendo hoje para vocês o tutorial completo do FS Realistic para Microsoft Flight Simulator. Esse tutorial foi a pedido do nosso querido Ricardo Vaz. Obrigado Ricardo pela moral. Está completíssimo e se você quer ficar sabendo tudo e mais um pouco sobre o FS Realistic, já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Dá-lhe que dá-lhe, tela 2. Bom, esse é o site flightsim.to, uma das maneiras que você pode estar adquirindo o seu FS Realistic. Flávio, tem para X-Plane? Tem também, ele se chama XP Realistic. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele e eu fiquei devendo fazer o vídeo sobre o FS Realistic. Recomendo qualquer um deles, seja para a X-Plane, seja para o Flight Simulator. Então hoje aqui estou apresentando para vocês o FS Realistic para Flight Simulator. Está custando R$29,99. Você pode adquirir aqui pelo site flightsim.to. Faz sua conta, procura o FS Realistic. Vou deixar o link aqui na descrição e você vai poder comprar. Ao adquirir esse produto você vai receber um executável. Você vai executar ele, vai fazer a instalação. Next, next, concluído e está instalado. Ele é muito simples. Aliás, um dos produtos que eu mais recomendo para Flight Simulator é esse daqui. Pelo fato de que, cara, é estável, dá muito pouco problema. Eu só vou mostrar para vocês ali o que pode dar problema nele. Acompanhe o tutorial completo aí. Beleza? E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com muita coisa que vocês nem imaginavam que tinha no FS Realistic. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Beleza? Show de bola. Aqui eu vou deixar para vocês a documentação também, para que vocês possam ver. É a documentação bem enxuta, tá? Que o desenvolvedor fez aí. E essa documentação, ela não inclui os efeitos, tá? O que que quer dizer cada efeito que tem lá que a gente vai mostrar. Como não tem na documentação, providenciei para vocês que são membros do canal Perna do Vento. Eu vou deixar lá no drive de membros. Membros Perna do Vento. Flight Simulator 2020. Softwares. FS Realistic. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês, com todos os efeitos e com tudo que quer, tudo que faz cada efeito, tudo em português, tudo traduzidinho. Tá bom? Você que não é membro, tira um print da tela aí e já fica ligado na fita. Beleza? Então fechou. Vamos lá para a tela 1. Para mostrar para vocês aqui, então, vamos começar aqui pela aba About, tá? Aqui ele mostra a versão, eu estou utilizando aqui a versão 2.2.0, tá? O software passou por atualização recente, então se você não atualizou aí, atualize, porque tem coisa legal aí, tá bom? Bom, o link para o manual, você clicando aqui já vai abrir aquele manual que eu acabei de mostrar e o link para o site deles. E aqui você tem o link das redes dele lá, o fórum e o Facebook, tá bom? Bom, vamos passar para a aba Settings, tá? Aqui em Settings você tem aqui o Master Volume, tá? Antes disso você tem aqui em General o botão de Reset, que ao clicar nesse botão você meio que reseta o teu FS Realistic para o padrão de fábrica, como ele veio instalado, tá? Aqui você tem o Master Volume, que é o volume global aqui do FS Realistic, que você pode aumentar ou diminuir conforme a tua necessidade, tá bom? Então, Disable Effects, tá? Você pode clicar aqui, ó, e ao clicar aqui ele vai abrir aqui essas opções com todos os efeitos que nós temos aqui na aba Effects, tá? Então você pode ir marcando os que você quer desabilitar. Se você não quiser utilizar o efeito, você marca aqui, ó, e eles estarão desabilitados para uso, tá bom? Então, Auto Minimize, tá? Esse Auto Minimize aqui, ó, tinham até me perguntado em um comentário em um dos vídeos que eu fiz, tá? É sobre abrir o simulador e ele já vir minimizado, tá? Você vai então marcar essa opção aqui. Auto Start e Auto Exit eu deixo também habilitados para quando iniciar o simulador ele abrir junto com o simulador, e ao fechar o simulador ele fechar junto com o simulador. Announcement Connection, tá? Isso daqui vai dar aquele FS Realistic Connection, tá? Então ele vai soar esse sonzinho todas as vezes que o FS Realistic for aberto. Eu deixo habilitado também, que é uma forma da gente saber que ele está ligado ou não, tá bom? Multi On Background. Todas as vezes que você minimizar o seu FS Realistic ele vai ficar mutado. Então se liga aí, se não está saindo som do seu FS Realistic, pode ser que você tenha habilitado essa opção, deixa desabilitado. Debug Mode, para a galera que é desenvolvedora aí, pode habilitar o modo Debug aqui, tá bom? A parte de câmera aqui, ó, Default, eite, você pode mexer na altura, no zoom e... Ah, isso aqui é legal, hein? Freeze Mode, tá? Freeze Mode. Freeze Mode vai funcionar o seguinte, a galera que usa uma configuração de efeitos aí um pouco mais pesada, com a aeronave movimentando muito, às vezes atrapalha na hora que você está ali, por exemplo, com o controlador te vetorando, te passa uma proa, você quer mudar a altitude, velocidade e tal, e aí o mouse meio que não encaixa aqui no knob para você girar, tá? Então esse Freeze Mode aqui, você pode deixar ele habilitado nesses casos, para na hora que o mouse estiver ativo na tela, a tela ficar congelada, para daí você conseguir fazer essas alterações, tá bom? Zoom In, Zoom Out e o Reset Camera. Você pode clicar nesses atalhos aqui e setar atalhos no seu teclado, para que você possa habilitar Zoom In, Zoom Out e o Reset Camera, tá? Só clicar aqui e depois atribuir uma tecla de atalho aí no seu teclado, fechou? First Person, tá? Tá aqui uma das coisas que eu não gosto de utilizar muito aqui no FS Realistic, mas tem muita gente que nem sabe que isso existe, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui no First Person é como se você habilitasse uma função que você vai fazer a inspeção externa em primeira pessoa aqui no simulador, tá? Você sai da aeronave como um comandante para poder fazer a inspeção externa, tá? Então você tem aqui um botão de On Off, que você pode ligar e desligar essa função, você pode atribuir um atalho. No meu caso eu cliquei em Set e apertei a tecla P do meu teclado, tá? Flashlight, que aqui é uma lanterna, caso você esteja à noite, isso daqui vai facilitar para que você possa enxergar melhor, tá? Eu atribuí a tecla O de Oliveira, tá? Show Avatar, você pode mostrar ou não o seu avatar, tá? Então você clica aqui e vai mostrar o bonequinho lá, tá? E esse bonequinho, que é o avatar, você pode mudar ele aqui, você pode colocar um homem africano, um homem árabe, asiático, casual e tal. Eu coloquei um homem com uniforme, tá? Sounds Volume, você pode aumentar e diminuir o volume do que seria a primeira pessoa. Movimento das câmeras, você pode incrementar ou diminuir, tá? Mouse, a sensibilidade do mouse, você pode aumentar e diminuir. Quando a gente for lá para a primeira pessoa, você vai começar a sentir isso e você pode fazer esses ajustes, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui para vocês verem a demonstração, vou apertar P aqui, ó, meu teclado, e ele deveria ir lá para a primeira pessoa. Isso aqui é meio bugado, velho, essa primeira pessoa aqui é meio bugado. Então, se liga aí, ó. Ele deveria ter ido lá para fora. Já deu até, ó, connection successful, please start your flight. Ó, ele deveria vir para cá, ó. Ele deveria vir aqui para a primeira pessoa, ele tá meio bugado. Deixa eu ver se ele tá habilitado aqui, ó. First Pass, tem que tá habilitado aqui, ó, tá? E aí você vem para cá e aperta o P. Aí, agora sim, ó. Agora ele deu o First Pass. Tá bugado? Tá. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Isso daí você vai trabalhar agora com a altura dele, tá? Então, você vai girar o scroll do mouse, ó. Scroll do mouse para cima e para baixo. Agora eu não sei porque não está aparecendo o avatar. Deveria estar aparecendo aqui o meu avatar, tá? E aí, ó, você vai navegando com W, S, A e D. W vai para frente, S vai para trás, A vai para a esquerda e D vai para a direita. Se você pressionar o Shift, você consegue ir mais rápido, tá? Eu não sei porque o meu não está aparecendo o avatar. Deveria estar aparecendo o piloto aqui de costa, tá? Como se eu falo? Essa opção é um pouco bugada mesmo, tá? Então, aqui você consegue fazer toda a inspeção da aeronave. Fechou? Beleza. E com a letra O, você liga e desliga a lanterna. Fechou? Voltemos aqui para o cockpit. Não esquece de deixar a first person aqui, ó, habilitado, tá? Para poder aparecer lá bonitinho. Beleza? Então, essa parte aqui, ok. Profile, tá? Essa parte é muito bacana, tá? Active profile, ele mostra qual que é o profile ativo nesse momento. Nesse momento eu estou utilizando o profile PMDG 737800, que foi desenvolvido por quem? Perna do Vento, tá? Então, você tem como criar um profile e depois exportar esse profile para a nuvem. Para que você mesmo possa utilizar depois ou para que outras pessoas possam também utilizar esse profile que você criou, tá? Ah, criou um profile legal, quer exportar para a nuvem? Coloca teu nome, coloca o nome da aeronave e aí as pessoas vão poder achar esse profile depois, tá? Master switch é um botão como se fosse um botão de on-off do FS Realistic. Você pode ligar ou desligar todos os efeitos do flight do FS Realistic clicando nesse botão, tá? É um botão liga e desliga do FS Realistic. Reset to default, você clicando nesse botão aqui, você vai resetar todos os profiles, tá? Do FS Realistic para o default. Link to profile, isso daqui você pode pegar e utilizar o profile de uma outra aeronave aqui nesse momento. Por exemplo, aqui, ó, eu posso estar utilizando, eu estou com o 737, mas eu posso utilizar nesse voo, por exemplo, o profile do FlyBoware 320NEL, que eu criei também, tá? Então, basta clicar aqui e dar um link. Então, a partir desse momento, você vai utilizar esse profile e não mais o 737. E aqui, copy from profile, você vai pegar um profile já existente, tá? E copiar esse profile. Você pode utilizar esse profile para criar um profile novo. Então, ó, por exemplo, se eu quiser pegar um profile, começar um profile do zero baseado no FlyBoware 320NEL, eu seleciono um profile aqui e dou um copy. A partir daí, tudo que eu fizer, ele vai estar substituindo esse que eu já tinha aqui, tá? Então, você pode copiar um profile, tá? Profile Cloud é onde que você vai pesquisar todos os profiles existentes aí. Se você quiser ver os profiles perna do vento, você pode colocar perna do vento tudo junto aqui e selecionar por autora. E aí, ele vai mostrar os profiles que a gente tem agregados a essa aeronave que você vai estar utilizando. Se não aparecer nada, é porque eu não fiz o profile da aeronave que você está voando, tá? Por exemplo, 37 aqui, ó, PMDG 737-800. Se você quiser utilizar, basta que você dê o import, tá? Cinco pessoas já baixaram esse profile, tá? Estão usando ele. E aqui você pode dar um rate aqui pra poder considerar se o profile é bom ou ruim e votar no profile, tá bom? Beleza. Vindo aqui de novo para profile, você tem como compartilhar o seu profile. Você criou e tal, então você dá um share profile. Você coloca o seu nome aqui, que é o nome do autor do profile. E coloca aqui o remarking, né? Que seria, eu geralmente em remarketing, eu coloco o modelo da aeronave pra qual eu criei esse profile, tá? E aí basta clicar no botão share. Fechou? Então parte de profile aqui, acredito que esteja legal. Agora a gente entra pra aba effects. Beleza? Aqui na aba effects, vocês vão poder observar o seguinte, que você já vai ter aqui bem no início o botão profile cloud, que vai cair naquela mesma página lá onde você pesquisa os profiles. Então tá aqui na cara do gol, tá bom? Beleza. Aqui do lado direito, aqui embaixo você vai ter relação com tudo que você pode habilitar, que inclui movimentos e sons, tá? Muitos deles tem movimento e som, outros só sons. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí o que que acontece? Esses que estão com bolinhas, tá? São os que estão ativos, tá? São os que estão funcionando. Os que estão sem bolinhas são os que estão desativados, tá? Ou que você desativou ou que quem criou o profile desativou. E aí cabe a você testar e ver se você quer ativar ou não, tá? Beleza. Você já pegou a tabelinha lá que eu coloquei, já deu um print, a galera que não é mesmo deu um print, já tá lá e já sabe o que que é cada uma dessas coisas, tá? Só que caso você não tenha essa tabela e queira fazer os seus testes, você pode fazer também, tá? Como é que funciona? Clica na opção que você quer saber o que que é, tá? Se você manjar de inglês vai estar aqui uma informação sobre o que é isso. Se você não manjar de inglês, o que que você pode fazer? Você pode habilitar essa função, tá? Você tem dois botões, sempre, sempre. Pra todas elas vai ser esse mesmo esquema aqui, tá? Você vai ter o botão de reset. Certo? Fez uma alteração que você não queria, tal? Clica no reset e você vai resetar só esse cara aqui, tá? Só esse FM Airflow. Isso aqui é o vento batendo na fuselagem da aeronave, tá? E se você quiser entender como é que funciona isso, ou quer saber como é que é esse som, você pode clicar no botão Preview. Todos eles vão funcionar da mesma forma. Preview. Beleza. A partir daí, tá vendo aqui que em sound ele tá desabilitado? Você pode jogar o sound lá em cima, pra você ouvir bem o que que tá acontecendo. Esse é o barulho de vento que você ouviria se você habilitasse isso daqui quando o vento batesse na fuselagem da aeronave, tá? Você pode aumentar a intensidade do vento. Você pode diminuir o volume. E você tem opções aqui, você tem sete opções de barulhos de vento que você pode modificar entre eles. Então, ó. Vamos colocar no 1 aqui, ó. Esse é o vento 1. Vento 2. Deixar mais alto pra vocês ouvirem. Vento 3. E assim por diante, tá? Então, o que acontece? Qual que é a brincadeira aqui? Você vai deixar habilitar o que você quer utilizar. Ah, eu acho muito legal o barulho de vento. Legal. Então, você vem, habilita. Dá um preview. Tá? E aí você vai regular o áudio. Ah, qual foi o vento que eu mais gostei? Ah, foi o vento 4. Que é mais sutil. Tá? E qual que é o volume que eu quero que esse vento fique soprando? E aí você vai deixar isso configurado ao seu gosto. Tá? Isso que é o legal do FS Realística. Você pode personalizar cada aeronave de uma forma diferente, do jeitinho que você gostaria de ouvir os sons. Além dos sons, eu vou desabilitar esse daqui, que eu não gosto. Além dos sons, você também pode habilitar os efeitos que movimentam a cabine da aeronave. Tá? Por exemplo, aqui ó, Reverse. Não, Reverse não. Reverse tem que estar com o reverso ligado pra você testar. Ou os motores, pelo menos em funcionamento. Speed Brake. Quer ver? Speed Brake Drags. É um dos que eu mais gosto. Acho muito legal esse efeito. Tá? Eu vou dar um preview aqui, ó, pra vocês verem. Tá? Ele simula a hora que você tá ali com o Speed Brake aberto. Tá? O arrasto causado pelo vento ali na aeronave. Tá? Então, geralmente, quando eu abro o spoiler ali, a aeronave dá uma tremidinha a mais. Então, observa que agora ele habilitou também pra gente a opção de movimento. Tá? Tem uns que vão ter só sounds e o outro vai ter movement. Tá? Movement é o movimento. Você pode incrementar esse movimento, tá? Bem como aumentar e diminuir o som também. Esse daqui é um que eu gosto de deixar o movimento bem, assim, ó, bem forte. Sei lá, ó, 40, 35. Pra na hora que eu abrir o spoiler, a aeronave começar com isso daqui. É uma forma que eu tenho também de lembrar, falar, o meu spoiler tá aberto. Porque a aeronave tá tendo uma atitude diferente do normal, né? Então, quando você abre, ele vai emitir esse som que vocês estão ouvindo. Tá? E também vai mexer o cockpit. Assim, velho, você vai fazendo todas as opções que tem aqui. Tá? Então, pega a tabelinha pra você saber o que é cada coisa. Esse daqui tem movimento e som. Esse daqui tem som e som. Você tem som pra uma cabine grande. Tem som pra uma cabine pequena. E aí você habilita esse, testa. Não gostei, desabilita. Habilita o outro, testa e deixa todas essas opções aqui da forma que você gostaria. Flávio, mas eu gostaria de usar exatamente o que você usa na live. Não tem problema, querido. Você vai vir na aba Profile. Você vai vir em Profile Cloud e vai pesquisar a perna do vento. E vai colocar lá o 737-800 ou 320 da Flávia Wires. São as duas que eu tenho esse perfil configurado. Tá? E vai importar. Clicar no botão Import. E aí você não vai ter que ter todo o trabalho que eu já tive pra poder criar todos os efeitos. O problema disso é que você vai ter que usar... Você pode baixar o que eu fiz depois só dando uns ajustes finos no que você mais gosta e que menos gosta. Não tem problema nenhum também. Tá? Inclusive depois pode exportar com seu nome pra que fique o negócio personalizado. Tá? Mas se quiser usar exatamente igual o meu, tá aí a dica. É só ir lá em Profile e exportar. Fechou? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Façam as configurações de vocês aí. Quero que vocês comentem aqui depois se vocês criaram o Profile. Como é que é o nome do Profile pra gente poder testar aqui depois nas lives. Fechou? Aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like aí. Deu trabalho pra caramba pra fazer esse vídeo aqui. Tive que ler toda a documentação pra poder trazer esse vídeo aqui. Beleza? Até o próximo vídeo e... Fui!